O surto atingiu diversos países africanos e preocupa as organizações de saúde ao redor do mundo. Para entender como o vírus afeta a população, nós viemos até a Vigilância Epidemiológica e vamos conversar com a doutora Estela Cirino, que é infectologista. Doutora, como o vírus ebola atinge a população? O vírus não tem transmissão aérea, mas qualquer contato de pele, com saliva, secreção dos doentes, e até com objetos que tenham sido manipulados por doentes, eles podem transmitir o vírus. Então, assim é que afeta a população. Às vezes, por exemplo, e isso começou de animais, como que a população adquiriu? Adquiriu de animais, também pela manipulação, às vezes, de animais mortos, principalmente primatas, porquinhos, morcegos, geralmente são mamíferos. Então, assim, como não tem transmissão aérea, é meio tranquilo de você estar em um ambiente diferente da influência que é a gripe, né? Mas ela é altamente transmissível por essas secreções, então tem que ter cuidado, né? O que é o ebola e quais os riscos que ele traz para a população, para a saúde pública? O ebola é um vírus que causa uma doença hemorrágica. A mortalidade, qual o problema dele? É que a mortalidade é muito alta. Então, cada 10 pessoas que adquirem, 9 vêm a falecer. Então, esse é o problema. E como, tratando-se de um vírus, não existe tratamento específico. Então, assim, tem alguns em testes, mas não existe nada específico. Então, a mortalidade é muito alta. Realmente, onde tem, se pegar uma população, vai ter muito óbito mesmo. O que se percebe é que as organizações de saúde, até mesmo a OMS, estão todas preocupadas com esse contágio todo. Qual que é a probabilidade de um vírus como esse atingir o Brasil? Olha, eu acho que é pequena. Ou mesmo, não só eu acho, mas como o Ministério da Saúde, a Vigilância. Mas, assim, eventualmente, pode ocorrer casos, principalmente de pessoas que venham do local. Mas já existe, assim, um plano, digamos, de contingência. Então, caso tenha um caso suspeito, qual a conduta que deva ser tomada, para onde deve ir esse paciente, os cuidados que tem que ter com as pessoas que tiveram contato com ela. Então, acredito que, assim, seja pouco provável que tenha uma epidemia ou um surto no Brasil. Porém, casos podem vir. Até porque a gente está vivendo um mundo globalizado, onde é muito simples viajar da África para o Brasil. E lembrando também que não são todos os países da África. Então, não é assim também, veio da África para o Brasil. Mas, eventualmente, de onde está tendo, Laliberia, Serra Leoa. Então, pacientes provindos, principalmente desses locais, a gente tem que ter vigilância em torno disso.